Gente, estamos também aqui com a Selma, que dá assistência social aqui de São Benedito, também no momento especial aqui no CCMI. Já começou, foi cedo aqui, é claro, com a participação das mulheres aqui de São Benedito, que são também aqui da assistência social e também as colaboradoras, né Selma? Bom dia! Bom dia, dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui ao lado de vocês, que sempre são parceiros aqui da assistência, o pessoal da IBABAB FM. Dizer que hoje, nesse dia, né, 8 de março, onde comemoramos o Dia Internacional da Mulher, sem dúvida nenhuma, é um dia de grande alegria, né? A gente que vem numa luta, uma luta muito grande, nós que somos mulheres, sabemos que todo dia temos que travar mesmo aí essa luta, mas também temos que comemorar, festejar. E hoje a gente aproveitou esse momento, né? Ontem tivemos um momento aqui com as nossas usuárias, as mulheres que diariamente nos procuram, procuram os nossos serviços, juntamente com o gabinete da primeira-dama, tivemos aqui entregando certificado para 40 mulheres que tiveram o curso de cabeleireiro, mais 40 mulheres que tiveram a formação no curso de maquiagem. E hoje nós reservamos esse momento, né, para as nossas companheiras, né, as mulheres que no nosso dia a dia, né, estão lá nos equipamentos, as nossas profissionais, as nossas técnicas, né, que estão lá no dia a dia para receber esse público, né? A gente sabe que a assistência é muito sensível, lidamos diariamente com... Diversos casos, né, Céu? Certamente, diariamente a gente lida com pessoas vulneráveis, né? Então, assim, esse momento aqui de união, o que você vê aqui hoje é a equipe da assistência social, né, onde ela é formada por grande maioria mulheres. São mais de 90 mulheres que hoje fazem, né, o quadro de profissionais da assistência social. E é com muito carinho que a gente reuniu essas mulheres aqui, né, para que a gente possa dividir com elas essa alegria de festejar esse Dia Internacional da Mulher, que é esse 8 de março. Muito obrigada, Sama. Já faça aí o seu convite para que as mulheres possam vir também aqui no CCMI. E, com certeza, estão convidadas para, junto com a gente, celebrar, né, esse momento, esse momento de... Que a gente, apesar de ser de celebração, mas também de conscientização, porque, como eu falei no início, né, muita coisa a gente ainda precisa conquistar, mas a gente também tem que agradecer, agradecer a Deus, né, por ter nos permitido, né, estarmos aqui. E, é, agradecer também a gestão, porque a gestão, ela, em nome do nosso prefeito Saúl Maciel, ele dá para a gente também uma liberdade de fazer um trabalho, né, e esse trabalho é, 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 como é que se diz, ter uma representação bem forte dentro da sociedade do nosso município. Então, assim, eu quero aqui agradecer a gestão, quero agradecer pelo apoio, em nome do nosso prefeito Saúl, em nome do vice-prefeito da rodoviária, por ele acreditar no nosso serviço. E a todas as mulheres do nosso município, a todas as São Beneditenses, quero deixar aqui aquele abraço todo caloroso, né, que essa história de dizer que a mulher é sexo frágil, isso já é ultrapassado. As mulheres vão dominar o mundo, né, Céu? Se Deus quiser, sem dúvida nenhuma, eu acredito que nós mulheres ainda vamos, sim, dominar o mundo. Então, a todas nós, a todas vocês que estão nos assistindo, que nos acompanham, feliz Dia Internacional da Mulher. Essa daqui está animada, tudo bom? Qual é o seu nome? Margarida. Você é daqui mesmo de Saúl Menendim? O senhor trabalha aqui no CCMI. Ah, e você trabalha aqui colaboradora também? Colaboradora do CCMI. Sim, tá animada hoje aqui, então, já deseja aí o seu Feliz Dia da Mulher? Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres, para essas guerreiras animadas. Não são animadas, tu tá vendo, tá todo mundo sentado, né? É verdade. Eu que tô em pé dançando, porque eu gosto, sabe? Então, como é que você vê uma música dançante, fica sentada, eu não consigo. Adoro. Tudo de bom para você também, Feliz Dia da Mulher. Que Deus chama oi. Uma boa salve de paz para nós. Olha aí, essa tá animada, ela tá tentando animar aqui a galera aqui no CCMI, e que a mim vai mostrando aqui a movimentação dessas mulheres maravilhosas, guerreiras aqui de São Benedito. Aqui também, gente, hoje as colaboradoras aqui da assistência social aqui de São Benedito. A Selma, é claro, prestigiando essas colaboradoras maravilhosas aqui de São Benedito. E a gente vai mostrando a movimentação, olha. Daqui a pouco vai ter um café da manhã aqui especial. Já tem mulher tomando café da manhã. Já tem um cantor ali também, olha. Fazendo aqui a festa a todas as mulheres. E essa é a nossa reportagem especial aqui no CCMI. Estamos aqui também, gente, com mais uma mulher aqui de São Benedito. A Sileide, que hoje vem aqui também no CCMI prestigiar essa festa que é feita para você, mulher. Isso, esse momento é um momento da gente elevar nosso autoestima, além dos dias que a gente já percorre. É um caminho bem legal também, essa trajetória da gente ser mulher, né? É muito intenso. O ser mulher, ele exige de nós, né? Muitas responsabilidades, muitas facetas. Mas eu acredito que a gente, tendo esse espírito, tendo essa força, que o ser mulher é ser força, é ser forte, né? É transparecer a essência feminina, mas ao mesmo tempo ter esse espírito de guerreira, de luta. E esse momento que a SPDS vem proporcionando para a gente, é um momento em que a gente possa nos unir mais, né? Nos compraternizar mais, né? Esse abraço, esse afeto que a gente troca nesse dia, ele é importante da gente transparecer esse amor, esse carinho e essa amizade, fortalecer esses vínculos femininos. Esse empoderamento que a gente tanto fala, né? Mas que ele tem que ser estabelecido e ele tem que ser construído sempre no decorrer do dia a dia. E esse momento é realmente um momento de troca, de afeto e de carinho que a secretária tem disponibilizado, né? Para todos os trabalhadores, as trabalhadoras da SPDS. Muito obrigada. Oi, bom dia. Posso conversar com você? Qual é o seu nome? Sim, poisão. Bom dia. Qual é o seu nome? Rina Paula. Ah, você também é colaboradora aqui da Assistência Social de São Benedito? Ou você é mulher e veio hoje prejudicar essa festa que é feita para você? Eu sou, eu estou coordenadora da Secretaria do Desenvolvimento, né? É, do trabalho social de São Benedito. E hoje estamos como mulheres todas aqui, né? Recebendo essa homenagem da nossa secretária, do governo municipal de São Benedito. E também proporcionando a nossas colegas de trabalho, né? Dos equipamentos, da assistência, um momento especial, né? Que é o Dia da Mulher de 8 de Março, que é comemorada, que é lembrada como um dia tão importante na sociedade Pela luta, pelo reconhecimento que somos pessoas que contribuem na sociedade, nos trabalhos, na vida da família, na vida do homem, né? Especificamente falando. Então, assim, para nós é uma alegria como a Secretaria está proporcionando esse momento, Onde cada profissional vem aqui, conversa com a sua colega, recebe a homenagem E se sente, assim, agraciada por ser mulher, né? Que é obra de Deus Apenas a mulher é o berço da humanidade Então, para nós é um privilégio Estamos hoje aqui reunidas E sendo respeitadas pelo nosso dia E por sermos mulher Então, para você também, feliz Dia da Mulher Para todas as mulheres do nosso São Benedito Que todas se sintam amadas Que todas se sintam pessoas especiais Não somente hoje, mas todos os dias do ano E um beijo para a minha mamãe E para as mulheres da minha família Que são especiais e essenciais na minha vida Muito obrigada, viu? Pela sua participação E é isso, Riquelme A gente vai encerrando aqui Mais uma reportagem especial para a nossa Rádio Biapaba É o Juliana Lopes E o nosso querido Riquelme Rodrigues